A ação policial deflagrada na região foi a Operação Ofir, uma organização criminosa especializada em roubo de joias, manteve uma família refém e fez o que a turma chama de limpa, né? Levou tudo, ó lá, levou tudo. O roubo foi no fim do mês de outubro, no distrito central de Santa Helena, na zona rural de Divino das Laranjeiras. Uma característica dos criminosos é a violência empregada nas ações, né? É, uma das características, a reportagem está aqui sobre isso, pode balançar. Em torno de 50 policiais, civis e militares, foram em busca de quatro alvos nos bairros Palmeiras e São Raimundo, em Governador Valadares. O helicóptero Pegasus da Quinta Brave deu suporte à Operação Ofir. O foco, uma quadrilha que agia no roubo de joias. O roubo foi no final de outubro, no distrito de central de Santa Helena, que pertence à Galileia, cidade que fica no Vale do Rio Doce Mineiro. Os criminosos levaram do local, conforme a polícia, uma grande quantidade de ouro. E toda a ação teria sido feita com o uso de muita violência. Ainda de acordo com a polícia, essa foi a segunda vez que essas vítimas são alvo da ação de bandidos. Essa operação vem da Comarca de Galileia, são expedidos pelo juiz da Comarca de Galileia por um roubo ocorrido no mês de outubro, no distrito central de Santa Helena, onde indivíduos agrediram as vítimas, levaram joias e o carro delas. Foram brutalmente agredidas e muito ouro foi levado. Nos endereços, a polícia encontrou parte dos materiais roubados, armas e munições, colete balístico, dinheiro, drogas, entre outros materiais utilizados no tráfico, como um caderno com anotações do crime. A polícia civil e a polícia militar, em conjunto, organizaram a operação no bairro Palmeiras e no São Raimundo, onde foram localizadas as joias que foram roubadas, arma 380, munições de calibre 9mm e além de outros objetos. Também fizemos a prisão de um cidadão aqui em Paladares e outro na Bahia. Essa operação foi de grande êxito e muito importante para a sociedade local, onde dá uma sensação de mais segurança para a população. A operação contou ainda com a atuação das polícias da Bahia. Um dos homens presos foi na cidade de Porto Seguro, que fica no sul do estado. Já o homem detido aqui em Governador Paladares, conforme as forças de segurança, possui uma extensa ficha criminal e é de alta periculosidade. O indivíduo é de alta periculosidade, com envolvimento em homicídios, conflitos de gangue. Com certeza, é um golpe certeiro da polícia militar, em conjunto com a polícia civil, na prevenção aos crimes de homicídio em Governador Paladares. Outros dois integrantes do grupo criminoso continuam sendo procurados.